Olá, boa tarde e seja bem-vindo a esta edição do JC 24 Horas. Casal é flagrado com droga em rodoviária de Fortaleza? Inscrições do Enem são prorrogadas e quem mora em Calcaia tem até terça-feira para ingressar no Refis 2023. Agora, no JC 24 Horas. Um homem foi preso e uma adolescente apreendida na rodoviária de Fortaleza com cocaína e crack. A droga, 106 gramas de cocaína e 23 gramas de crack, que seriam repassados para uma terceira pessoa em Fortin, estava na bolsa da adolescente. Augusto da Silva Ferreira, de 25 anos e adolescente, foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente. As inscrições para o Academia Enem, que iriam até a próxima terça-feira e dia 15, foram prorrogadas. Agora, os interessados em participar do programa podem fazer o cadastro até o próximo dia 20 de agosto no Portal da Juventude. São 5 mil vagas à disposição dos estudantes que vão prestar vestibular e a preferência no preenchimento das turmas é para os jovens da rede pública de ensino. Os aulões presenciais ocorrem sempre aos sábados e aos domingos, a uma da tarde, no Ginásio Paulo Sarazate. Para essa fase, as aulas começam no último fim de semana de agosto e vão até o dia 8 de outubro. Agora, a notícia para você que mora em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Os devedores têm até a próxima terça-feira para ingressar no programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, o REFIS 2023. A iniciativa oferece descontos de até 100% em juros e multas e parcelamentos de 18 a 36 prestações. A meta dessa medida é regularizar débitos acumulados até 31 de dezembro de 2022. A gente fica por aqui, eu volto com outras notícias ao longo da nossa programação, às 6h15 da noite, no Cidade Alerta, Ceará. Até lá!